Música 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 Fala galera do Afunil, os tricolores, estamos aqui ao vivo, ao vivo, diretamente de Maceió, num grande encontro que nós estamos fazendo com as torcidas de todo o Nordeste, todo o Brasil na realidade, né? Mas uma parceria junto com a FU Maceió, que veio em peso, os amigos da FU Maceió, nos ajudaram a estar fazendo esse evento aqui, 80 tricolores aqui reunidos, né? Pra gente confraternizar, resenhar sobre o Fluminense, né? Essa união das torcidas veio, veio torcedores de vários lugares, veio o pessoal da FU Palmeira, o pessoal da FU Maceió que é daqui, veio o castor da FU Piauí com a esposa, veio a FU Recife, veio a FU Mossoró, a FU Natal, todos os presentes aqui, acabou de chegar agora aqui o Pedro Antônio, acabou de chegar aqui no evento o Pedro Antônio também, uma coisa, uma confraternização muito bacana, muito bacana, e eu estou muito feliz de ter podido ter ajudado a fazer isso aqui, fazer parte desse cenário. Então isso pra mim é muito importante, a força da torcida do Fluminense do Nordeste, né? O Fluminense não jogava aqui em Maceió há mais de 35 anos, né? E vai ter oportunidade amanhã de jogar contra o CSA, e nós marcamos hoje esse encontro pra poder ter essa grande confraternização de tricolores. Alguns tricolores não puderam vir, porque só vão poder estar aqui amanhã, porque trabalham segunda-feira, e não podiam estar de hoje pra amanhã, mas muitos vieram, o pessoal da FU Palmeira veio hoje, vai voltar pra Palmeira hoje e volta amanhã pro jogo. Então assim, um momento muito legal, muito especial, tá? Eu tô muito feliz, e eu vou falar com alguns participantes aqui do evento, pessoal de cada torcida, nós vamos fazer um sorteio, né? Um sorteio que a gente conseguiu alguns brindes, vamos sortear pras pessoas que estão aqui presentes. Então assim, muito bacana a gente estar podendo fazer isso. O Fluminense é maior que tudo, maior que todos. Então, a gente faz parte e a gente tenta impulsionar o nosso Fluminense a voos maiores. A gente, humildemente, como torcedor, a gente faz o possível pra engrandecer o Fluminense por todo o Brasil, tá? Eu vou falar aqui primeiro, vou pegar o pessoal aqui da FU Massaió, vou falar com a Carol primeiro, com a Diana, vem cá. Olha, eu vou falar aqui primeiro com a Diana, vem cá, Carol. Diana, a gente tá ao vivo aqui na Fluminense, vem cá. A Carol é mais baixinha, olha. Eu vou perguntar pras duas aqui, tá? Pergunto pra uma, depois falo com a outra. Diana, tô muito feliz de estar podendo, de alguma maneira, passar isso pro Brasil, essa questão da torcida do Fluminense, né? Fora do Rio de Janeiro, no Nordeste, pelo canto do país, principalmente no Nordeste. Então, a gente já vem conversando já há bastante tempo, a gente se encontrou, inclusive, em Recife, né? No jogo contra o Santa Cruz. E muitas pessoas foram. E a gente lá no Rio, a gente fica pensando, muitas pessoas não têm noção de como é isso, né? O torcedor do Fluminense, fora do Rio de Janeiro, se reúne pra ver os jogos, se encontra, é grupo de WhatsApp. Inclusive, eu participo do grupo de WhatsApp da FU Massaió, quer dizer, eu tô participando dia a dia ali. Então, isso é uma coisa muito legal, esse envolvimento que a torcida tem, tema distância, se encontra no barzinho pra ver. Eu queria que você faça um resumo, um pouco disso, dessa coisa do Fluminense, o sentimento dessas pessoas. Pessoal, primeiramente, saudações tricolores, beijo no coração de cada um de vocês. Dizer que eu sou uma carioca, que moro aqui na cidade há 30 anos, e o Nordeste, ele abraça vocês. A gente, quando vem, tem uma carência enorme, uma saudade de ver o Fluminense, então a gente tem que viajar, se deslocar. Mas hoje, com a facilidade de mídia social, a gente se agrupa. Há muitos anos, a FU Massaió, ela tem uma história de muitos anos, de mais de 20 anos, que a gente se reúne, assiste os jogos, sorri, chora, se abraça. E a gente, cada dia, mais a tricolor, não importa o momento, a gente tá num momento que a gente precisa de união, de força, de positividade. Não importa o resto, a gente precisa gritar a favor do nosso time. E o Nordeste, o Maceió, abraça vocês de coração, obrigada pelo carinho. Venham outras vezes, porque a gente vai, com certeza, se juntar aqui com muito carinho, receber vocês, ó, tricolor de coração. Um beijo, viu, Carol? Vem cá, Carol, olha, você tá aí, foi a Diana falando pra você, pra demonstrar um pouco, mostrar pra vocês um pouco do seu dinheiro. Agora, a Carol já é mais baixinha, ó, a Carol já é mais baixinha. Você viu o que eu cheguei a colocar pra Diana, da importância, né, do torcedor do Fluminense fora do Rio de Janeiro, dessa união, de vocês se unir. Aí tem grupo de WhatsApp, tem camisa, olha como é que a camisa é bonita, ó. Olha a camisa da Fluminense, olha só, olha só. Tem a camisa da Fluminense, que os membros têm. Como é que é o sentimento, né? Pô, eu participo do grupo do WhatsApp da Fluminense, como é que é bacana isso? Todo mundo fala o dia inteiro sobre o Fluminense, mesma distância, se encontra pra ver no almoçadinho. Fala um pouquinho, por exemplo, do Fluminense, esse sentimento. Bom, a torcida pro Maceió existe há três anos, os encontros são há mais de 20 anos, como aqui eu moro há nove meses, conheci essa família incrível aqui, e os encontros são, é união pelo Fluminense, é força pelo Fluminense, é tudo pelo Fluminense. Pessoas do Brasil inteiro que moram aqui no Maceió, alagoanos também. Então, assim, é muito importante a gente estar junto, hoje aqui também, conseguindo trazer todo esse pessoal. 80 pessoas. 80 pessoas. Isso porque é domingo. Isso porque é domingo. O jogo é amanhã. Se o jogo fosse hoje, viria mais gente ainda. Sim. Se o jogo fosse hoje, já estaria aqui, né, uma loucura, mas ainda. Moleque é na Caju 35, quer Undertaker. Sim. Então amanhã a gente está lá no jogo, a Fluminense, o Fluminense, a Fluminense, a Fluminense. Temos aqui também a Fluminense Natal. Fluminense. 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 Recife. Então, assim, está todo mundo junto. É a Fluminense também, com o Castor. Sim, a Fluminense e a Fluminense representada pelo nosso Castor. Então, assim, a diretoria da Fluminense agradece de coração. E está aqui sempre pelo Fluminense. Sempre junto com o Fluminense. E agradecemos muito também o canal Fluminense. o Alexandre tá aqui com a gente, fazendo essa festa incrível, significa muito pra gente que esperou o ano inteiro por esse jogo confeccionando bandeira, confeccionando tudo e tá aí pra apoiar o Fluminense nesse momento tão delicado que a gente tá, e a gente vai dar a volta por cima de tudo, e é isso estamos juntos pelo Fluminense sempre, sempre sempre valeu, é isso aí, você vê como é que é, né, esse amor da torcida do Fluminense, a importância né, que o Fluminense tem na vida dessas pessoas então, às vezes as pessoas não tem noção de como é isso mas é isso, a gente tá aqui com 80 pessoas reunidas, né, todo mundo confraternizando, Fluminense é uma situação difícil mas esse amor ele não importa, é a situação do Fluminense né, eu vou pegar aqui também o pessoal aqui da deixa eu ver aqui o pessoal aqui falar, o pessoal da FU Palmeira quem quer, quem quer falar aqui cadê, cadê o cadê, cadê ele ali, tá ali vou falar aqui vou falar aqui com vou falar com você estamos aqui ao vivo olha aqui, o representante da FU Palmeira tá eu tô falando com o pessoal eu tava falando com o pessoal da FU Marcial né, sobre a importância né, dessa coisa do torcedor do Fluminense fora do Rio, essa distância, a paixão, né de você não ter acesso aos jogos que você tem que ver pela televisão como é que é lá você se reúne, essa paixão pelo Fluminense há quanto tempo tem o grupo como é que é esse movimento da FU Palmeira lá e olha e a FU Palmeira tá a 130 quilômetros daqui a cidade de Palmeira dos Índios, né a cidade de Palmeira dos Índios tá a 130 quilômetros daqui eles eles vieram pra cá pro evento de almoço hoje e vão voltar pra Palmeira trabalhar e amanhã volta pro jogo fala um pouquinho pra gente sobre isso Alexandre, o grupo surgiu em 2016 eu modéstia a parte falando surgiu a ideia no grupo do WhatsApp você vê que o símbolo da FU Palmeira ele lembra o símbolo do WhatsApp e comecei a adicionar um amigo outro, família que era do Fluminense todo mundo de lá a regra do FU Palmeira é que seja tricolor de Palmeira qual a população lá? a população de Palmeira é em torno de 80 mil 75 a 80 mil e aí a gente se organizou fizemos o grupo todo ano a gente se reúne pra fazer uma confraternização a gente se reúne em dia de jogos a gente se reúne em jogos importantes a gente se reúne pra fazer uma viagem a gente viaja a Recife a gente já mandou uma turma pro Rio de Janeiro todo ano a gente sorteia passagem de acordo com as contribuições anuais manda um representante ou um grupo de representantes a gente tá com nove passagens já sorteadas pra assistir um jogo do Fluminense no Rio de Janeiro e vamos sortear mais duas agora no final do ano pra ano que vem se Deus quiser no mínimo no mínimo dez representantes da Fluminense da Fluminense da Fluminense da Fluminense lá no jogo no Rio que a gente vai esperar o calendário né e a satisfação o prazer de estar aqui através da organização da Fluminense da Fluminense do amigo Alexandre aqui poder participar de um evento desse e estou emocionado é de arrepiar eu tava tentando mandar ouvido aqui pra minha pra minha família pra minha filha que tem nove anos vai vir comigo amanhã pro jogo ela é tricolor doente apaixonada o Alexandre vai conhecer ela amanhã é uma satisfação poder trazê-la vou tentar chegar com a delegação aqui amanhã pra ela tirar uma foto um autógrafo ela é fã do Ganso né o Ganso é a estrela do time e bicho tudo isso a gente tá organizado mas se não fosse o grupo Fluminense nada disso seria possível facilita né a Fluminense facilitou demais a gente era organizado entre a gente mas jamais estaria num evento desse eu também não soubesse isso só te explicar existe um grupo de Whatsapp chamado Fluminense onde tem participantes de todos os membros de vários membros de torcida do Fluminense por todo o país e lá tem o representante da Fluminense através da Fluminense a gente criou até o Instagram da Fluminense que não existia então a gente deve demais a Fluminense o nível de organização da gente deu um salto após a Fluminense só tenho a agradecer Fluminense e Fluminense te agradeço a gente que fica orgulhoso disso porque é pra gente é orgulho inclusive cedeu a gente vai sortear na Fluminense duas camisas da Fluminense da Fluminense você vai ter oportunidade de ganhar a camisa da Fluminense da Fluminense a camisa da Fluminense tem atrás alguma coisa olha só olha que legal o Palmeira dos Índios é isso aí valeu obrigado pelo carinho obrigado por ter vindo aqui valeu obrigado o pessoal está reunido ali vou falar ali também peraí vou querer uma água aqui o pessoal aqui ó reúne O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?